Foram mais de 10 anos que, segundo os moradores, a Praça Nossa Senhora do Rosário, no bairro Vila Nova, não recebia nenhum tipo de serviço de revitalização. Com o abandono, o espaço foi se deteriorando e a imagem do local já não estava mais convidativa. Após tanto tempo, somente na semana passada, o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, deu início às obras de reforma da praça. A ideia é devolver o ambiente agradável aos moradores da área, que já estavam incomodados com o descaso. Estava mais de... o pessoal fala que os moradores, né, que há muito tempo estava parado, como a gente viu, chegou aqui, estava tudo quebrado, estava totalmente destruído a praça, né, e que era um serviço para ser feito muitos anos e agora o prefeito mandou fazer. A gente está fazendo revitalização geral, aqui o trabalho da galeria, né, a gente começou a semana passada e a gente começou e agora do que estava, está ficando melhor, né. Entre os serviços que estão sendo feitos está a nova pintura do local e ainda a restauração dos bancos. É, realmente o trabalho dos bancos, a pintura já foi, já começaram, né, e agora o que a gente está fazendo aqui é o piso da praça, de novo, o novo piso que a gente está deixando pronto, né. Refazendo as calçadas. É, refazendo as calçadas tudo nova e há muito tempo era para ser feito, que nem eu disse agora há pouco, né, mas a gente está dando um grauzinho para ficar bonitinho. A galeria também vocês estão refazendo? A galeria que estava quebrada, que estava até interditada também, né, que estava quebrada, entupiu aí a galeria mesmo, o esgoto. Celso Correia ainda informa que até o final desta semana a praça deverá ser entregue novamente à população. É, com certeza, né, até na sexta-feira a gente já quer dar pronto ela tudinho, já começou a botar o piso aí, está tudo pronto, a gente espera que sexta-feira a gente já entregue ela. Ainda de acordo com informações de funcionários da CINFRA, após os serviços na Praça Nossa Senhora do Rosário, a equipe de obras deverá seguir com os trabalhos para a Praça Dom Eliseu, no Macacoa.